Salve, salve meus queridos, pra você que não me conhece, meu nome é Willian Peixoto, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Família, seja muito bem-vindo aí, você que é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Willian Peixoto, que nem eu falei aí no início. Mas, o que eu quero que você faça, meu jovem gafanhoto novo aqui? Se inscreva no canal, muito importante você se inscrever, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui, certo? Toda terça, quinta e domingo, se eu não conseguir postar na quinta vai ser na sexta, mas vai ser no mínimo 3 vídeos por semana, certo? Então, muito importante você se inscrever, outra coisa muito importante é você ativar o sininho, pra assim que eu postar o vídeo, você receber uma notificação e conseguir assistir ali, sendo um dos primeiros, certo família? Outra coisa é você ir lá e me seguir no Instagram, escaneando esse QR Code aqui, se você estiver assistindo pela televisão ou clicando no link que vai estar aqui na descrição, Você começa a me seguir no Instagram e você vai ter acesso a toda a minha rotina de preparação pra competir no meu segundo campeonato. É isso, reparem no meu rosto, cada dia é mais fino, moleque, cada dia é mais acabado, só que a ombreira tá vindo, hein? Eu estou me preparando pra competir no meu segundo campeonato de fisiculturismo e no meu Instagram eu posto tudo lá pra vocês, certo? Então, muito importante, antes de começar o vídeo, você deixar o like, me seguir no Instagram e comentar aqui embaixo o que você tá achando dessa rotina aí de vídeos aqui do canal, certo? Sem mais delongas, família, hoje eu vou deixar a minha opinião sobre o nosso querido Ramon Dino, mano, que é muito julgado aí e eu vou deixar a minha opinião sincera depois que eu vi esses vídeos aqui no canal da Max Titânio, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui na tela e no canal do próprio Ramon. Hoje a gente vai dar uma analisada aqui nesse vídeo que saiu no canal da Max Titânio e também essas postagens que o Ramon fez aqui e tudo mais e eu vou falar alguns pontos do que eu acho do Ramon pra vocês, né? O pessoal fica julgando muito ele e tudo mais e eu vou dar a minha opinião sincera do que eu acho que o Ramon é. Eu não conheço ele pessoalmente, mas que nem eu tô falando, é a minha opinião, pelo menos do que ele passa pra gente aí através das redes sociais, certo? Então vamos lá, vamos dar o play aqui no vídeo. Pra quem não sabe, o Ramon tá lá na Dragon's Lair, né, mano? Tá passando alguns dias lá e ele tá treinando com flex, né? O Ramon anunciou isso aí faz algum tempo que ele ia treinar lá em Las Vegas, na academia do flex e tudo mais. E, consequentemente, surgiu boas expectativas dessa parceria aí dele, né, dele com o flex. Por quê? Porque o flex é sete vezes campeão Mr. Olympia na categoria 212 e é um cara que puxa muito treino, mano. A gente consegue ver isso pelo Brandão, né, que passou uma temporada há uns anos atrás lá com o flex e voltou com o físico totalmente renovado. Então quando o Ramon falou aí, soltou na mídia que ia passar essa temporada lá com o flex, o público veio à loucura, mano. Falou, pô, agora sim o título de campeão da categoria Clássica que fiz e que vem, né? Por quê? Porque o flex iria puxar os treinos do Ramon, tudo mais. Só que, família, essa semana o Ramon, junto com o Faixa, jogou um balde de água fria em todo mundo, mano. Por quê? Porque eles vão ficar lá somente dez dias. E vocês acham que em dez dias o flex consegue passar toda a metodologia de treino dele pro Ramon? Consegue mudar o mindset do Ramon, o jeito de pensar? Ah, uma coisa que eu quero que vocês reparem, família. Entrem no canal do Ramon Dino e reparem ele iniciando qualquer tipo de vídeo. É, ele, mano, ele é muito humilde, muito humilde, você não vê maldade no Ramon. Parece que ele faz o vídeo ali não com tanta vontade, assim, de querer fazer, sabe? É poucas palavras, tudo mais. E aí você fala, pô, mas é porque ele tá em preparação agora. Não, família, reparem em vídeos antigos. Ramon sempre foi um cara mais fechado, mais na dele. Não é um cara que fala tanto no Instagram dele, posta mais fotos. Tanto é, vou até dar um pause aqui, ó. Se a gente entrar aqui no Instagram dele, vocês vão ver que não tem nenhum stories dele se comunicando com o público. É mais fotos, ó. Fotos que a própria equipe dele lá tira, né? Falando aqui, ó, mostrando o treino. Mas ele mesmo falando com o pessoal, é raro vocês verem isso, família. E por quê? Que nem eu tô falando, o Ramon é um cara tímido, mano. Dá pra perceber isso. E o que que isso traz de ruim? Mano, reparem no Sibam. O Sibam é o campeão, né? É o cara a ser batido. É um cara que se comunica e que quando tá em preparação, ele tem a mente blindada pra se preparar, mano. Pra continuar sendo campeão. E quem quer ser campeão, tem que fazer o dobro disso, né, mano? E o Ramon é um cara que, em tese, quer ser campeão. Só que, mano, ele não tem essa mentalidade de garra, de querer dar parada. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Ele é um cara muito bonzinho, mano. E às vezes falta essa vontade nele de, pô, eu vou ser o campeão. Eu vou lá, vou bater ele. E treinar com sangue no olho. E ir pra cima do B.O., mano. Falta um pouco disso. Isso, pelo menos, é o que eu reparo vendo os vídeos deles. Que nem eu tô falando pra vocês. Vocês vão ver vídeos aí do Ramon puxando o vídeo. Ele pouco fala. Ele é na dele. Você não vê maldade nenhuma, mano. Maldade nenhuma. Que nem ele. Ele perdeu o Arnold Classic aí desse ano. E ele ficou duas semanas ali. Todo mundo pensou, pô, o cara vai mudar. Vai mudar o mindset dele. Vai ficar nervoso porque perdeu pro Wesley Vistas. E vai começar a treinar que nem um maluco com foco total. Mano, isso aí durou duas semanas. Depois ele já voltou o que era antes. Um cara calmo. Então, se reparem, eu não vejo maldade nenhuma no Ramon, mano. Você olha ele assim, você não vê maldade. E, querendo ou não, o campeão tem que ter um pouco dessa maldade. Dessa garra. Tá ligado? Eu falo isso porque é só vocês repararem os campeões. Siban. Brião, que já foi campeão. Você vê o cara que não tá treinando. É focado. Da categoria Open aí. Phil Heath. Olha como o Phil Heath treinava, mano. É totalmente focado. Falando em brasileiro. Um cara que você vê que é focado pra querer ganhar o título. Rafael Brandão. O cara quando tá treinando, mano, é sangue no olho. Sangue no olho. Infelizmente, eu não consigo ver isso no Ramon. No sangue no olho de querer ser o campeão. Tá ligado? O Ramon, desde a época aí que acompanha ele das antigas. Que ele entrou lá na mansão Maromba. E você vê que ele sempre foi um cara no time e tudo mais. Tem uma puta de uma genética, mano. É a melhor genética que tem hoje em dia aí no mundo do fisiculturismo. Mas é um cara que eu acho, na minha opinião, ele não quer toda essa mídia. Ele quer o quê? Ajudar a família dele. Pode ser que ele quer sim ganhar o Missão de Olímpia, mas eu acho que falta mais vontade. Pra ganhar um título desse, o cara tem que ter muita vontade. Não basta só genética, tem que ter trabalho duro. E eu acho que o Ramon, mano, o sonho dele quando ele veio pra São Paulo, de tomar uma mansão Maromba, depois o Renato Cariani buscou ele e tudo mais. É o quê? É ter uma estrutura familiar, mano. É um cara da família. Que nem ele tá tendo aí com a Vite. Tem dois chicos lindos. Tem uma família bonita e estruturada. Tem um bom salário. Tá conseguindo sustentar a família dele aí de uma maneira muito boa. Mas ele não é o cara da mídia, família. Não é. Não é. Ele pode ter aí milhões de seguidores no Instagram. Quantos seguidores ele tem aqui no Instagram? Ó, 5.8 milhões de seguidores. Mas não é o cara comunicativo com a mídia. Certo? Ele faz ali as presenças dele nos eventos. Tira foto. É humilde pra caramba. Que nem eu tô falando. Eu não tô criticando o Ramon aqui. Com relação à pessoa dele. Porque ele aparenta ser um cara humilde. Gentil. Um menino bom, mano. Mas o que eu tô querendo dizer. É que pra ser o campeão do Míster Olimpia. Falta maldade. Falta mais aquela garra, tá ligado? O que você acha? Você concorda comigo? Que falta isso no olhar no Ramon? Aquela vontade de querer ser o campeão? Na minha opinião, falta, família. Falta isso. Muita vontade. Quer ver? Eu vou aqui. O vídeo que saiu no canal da Max. Mas ele mal fala durante o treino. Tá top. Aqui, ó. Se ele treinasse sempre com essa vontade. Mano. Ramon viraria a dois. Mas é uma vez ou outra, mano. Que ele treina assim. E pra ser o campeão tem que ser todos os dias na pegada de maluco. Na pegada de maluco. Eu falo isso porque eu vejo o vídeo dos caras antigos campeões. Rony Coleman. Phil Heath. Jay Cutter. Os caras, mano, era malucão. Até o próprio Siban aí. É focado ao extremo e determinado a ser campeão. E eu acho que falta isso no Ramon. Quer ver? Eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ramon Dino. Que foi um vídeo que saiu no canal do Ramon. Deixa eu ver. É um vídeo que eu até já assisti, né? Que ele começa o vídeo. Você vê. Ele mal fala. Só apresenta ali. Mas você não vê muito a vontade, tá ligado? Não. Esse aqui foi quando ele tava lá na caverna do Brandão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se é esse, não é esse, família. Aqui, ó. O Ramon mal fala, mano. O vídeo é do canal dele. É isso aí, galera. O cara tá com um dos maiores campeões do Mr. Olympia ao lado ali, de interagir, tá ligado? De mostrar a vontade. Mas não, você vê, ó. Ele é um cara caladão, tímido, né, mano? Isso, se você for olhar outros vídeos, tem vários outros que ele demonstra a mesma coisa, tá ligado? É uma humildade ao extremo que eu acho que o campeão não tem que ter tanta humildade assim. Se é que vocês me entendem, eu tenho que ter mais garra, mais vontade, mais sede de vencer, mano. O que é que você acha, família? Essa é a minha opinião sobre o Ramon, que nem eu volto a repetir. Eu não tô criticando a pessoa do Ramon. Pra mim, ele é um cara, mano, 10, humilde, trabalhador, na dele. Só que, pra ser campeão do Mr. Olympia, que a gente tá falando da categoria máxima aí, a Fórmula 1 do fisiculturismo, eu acho que falta um pouco de maldade aí no coração do nosso maninho, Ramon Dino. O que é que vocês acham, família? Você acha que o Ramon, ele quer mesmo ser o campeão? Ou ele faz isso pra conseguir aí um sustento pra família dele? E nada mais além do que isso? O que é que você acha? Comente aqui embaixo. Vou ficar muito curioso em saber a sua opinião aí, o que você acha do nosso menino Ramon Dino. Torço pra ele, pra que ele seja o campeão, pra que traga esse título pro Brasil. Só que, eu acho que falta maldade, falta mais garra e mais vontade nos treinos e nas atitudes dele no dia a dia aí, nos vídeos e tudo mais, pra conseguir ser realmente o campeão do Mr. Olympia. Certo? Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Comente aí o que você achou. Até o próximo vídeo e valeu!